A alma não é envelhece, como depois parece, mas nova ainda A morra de neta, a paire neta, o que está ali O estilo a blusa é carinha, a narizinha é mais doesta E doce a margarinha, só é misturada, é via testa E de escadinha, rua de trantilha, pública vestida, a morra de luta E de boas das mielas e de porazela, o mundo de gás e ricos E de gargalhadas, mãos de ferramadas, o que é bom E em cada casa, um do alto, 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 um do alto. Música Tchau. 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 Tchau.